Bom dia, muito bom dia pra você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa quarta-feira mais um programa com muitas informações, detalhes importantes, com certeza pra você ficar muito bem informado aqui no canal Atenção Vascaínos, então eu peço pra você logo de cara dar o like nesse vídeo, é só clicar no curtir, me dá essa moral e claro, se inscreva no canal, você que ainda não faz parte da nossa família, já somos mais de 158 mil inscritos, queremos bater 160 mil e eu conto muito com a sua audiência e também com a sua inscrição e claro, compartilhando, copie o link desse vídeo e joga nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos porque aqui a gente faz jornalismo esportivo com seriedade e credibilidade em respeito a você que tá aí do outro lado. E hoje começa mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a 22ª com duas partidas muito importantes, às 7 da noite Confiança e CRB e às 9 e meia da noite Londrina e Curitiba. CRB e Curitiba estão no G4 do Campeonato Brasileiro e uma eventual derrota dessas duas equipes e lógico, como a vitória do Vasco pra cima do Brasil de Pelotas na sexta-feira, 7 horas da noite em São Januário, aproximaria ainda mais o gigante da colina desses dois concorrentes diretos, uma vaga no G4 e também uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E olha, o Vasco que tem 31 pontos e está na décima colocação, tem chance de terminar essa rodada no máximo na sexta colocação, mas vai depender dos seguintes resultados, lógico, depois também da vitória do Vasco contra o Brasil de Pelotas. Confere só quais seriam os resultados que a gente precisa torcer para que o Vasco possa terminar essa rodada na sexta colocação. Derrota do Sampaio Correia contra a Ponte em Campinas, derrota o empate do Havaí com o Brusque em Brusque e derrota o empate do Operário contra o Vitória da Bahia em Ponta Grossa. Náutico e Guarani se enfrentam nos aflitos, mas num confronto direto. O melhor seria um empate. Mas qualquer resultado entre essas duas equipes e, claro, com os outros que eu já citei, o Vasco terminaria na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. É pra gente torcer e secar os nossos adversários. E ontem a grande notícia no clube de regatas Vasco da Gama foi a venda do jovem Arthur Salles de 19 anos para o futebol belga, o jogador meio atacante que vinha sendo um dos destaques do time sub-20, algumas oportunidades no time principal, mas teve essa negociação girando em torno de 3 milhões de euros por 80% dos direitos do jogador. E aí a gente trouxe todos os detalhes inicialmente no nosso Twitter, arroba a vascaínos. Twitter, Facebook e Instagram são as nossas redes sociais. À tarde, você que não viu, o card está passando aqui em cima do nosso boletim a ver com a Jéssica Dias, inclusive com uma participação, um comentário do nosso craque Bismarck, que atualmente trabalha com a negociação de jogadores e falou muito bem sobre essa transação do Arthur Salles para a Bélgica em relação às possibilidades que o Vasco poderia ter no mercado com esse jogador. Além disso, à noite, você também que não viu, o card está passando aqui em cima do nosso Avene News com Flávio Dias, que trouxe todos os detalhes dessa negociação. Mas aí eu fui perguntar a três grandes vascaínos que falam de Vasco todos os dias e eu vou trazer aqui o comentário dos três com essa pergunta. O que vocês acharam dessa negociação do Arthur Salles, jovem promissor da base, com 19 anos, para o futebol belga, segunda divisão da Bélgica? E eu trago aqui, nesse Bom Dia Gigante, meus amigos, Juninho do Machão da Gama, Alex Calheiros do Pop Bola e também do Canal do Calheiros e Felipe Tiru, aqui do AV. Confere só a opinião dos três. Fala, Emerson, bom dia, bom dia aí para todo mundo que está ligado no canal Atenção Vascaínos, eu sou o Juninho do Canal Machão da Gama e o assunto é Arthur, a venda ontem para o grupo Siri, para o futebol belga, um dos braços ali do grupo Siri. Bom, é claro que como torcedor a gente fica chateado, o Arthur é um garoto com muito potencial, que a gente torce para virar um grande jogador, tem potencial para isso, é claro que a gente queria que isso acontecesse no Vasco, mas hoje a situação do Vasco realmente é de um clube que está com o Pires na mão e de que não pode perder dinheiro. Chegou a proposta, tinha chegado outras anteriormente, o Vasco negociou e conseguiu esse valor de aproximadamente 15 milhões de reais, um pouco mais talvez. Enfim, não são valores oficiais, mas foi o que a imprensa noticiou. É claro que a gente esperava mais, uma venda maior, mas com a atual situação não dá para a gente falar que foi uma negociação desastrosa, porque é aquilo, o Vasco está num momento desesperador, o Vasco tem salários para pagar até o final do ano, a gente sabia que o Vasco teria que fazer uma ou duas vendas para salvar a temporada, se falou em Bruno Gomes, em Ricardo Graça, acabou que a venda foi a do Arthur. Os valores foram os ideais? Não, longe disso, mas também não acho desastroso. O Vasco consegue manter 20%, que aí caso o Arthur se destaque lá no futebol belga e seja negociado, o Vasco vai ter ali um percentual também para receber. É aquilo, valia mais? Valia muito mais, mas se a gente aqui está desempregado, está procurando emprego, o meu salário, a minha profissão aqui, eu mereço receber, sei lá, 5 mil reais por mês, mas você não está recebendo nada, então você acha ali um emprego que vai te pagar 3, você vai ficar sem receber nada ou você vai aceitar esse de 3? Na hora do desespero, meu amigo, a gente acaba aceitando, então acho que é mais ou menos isso aí o que aconteceu com o Vasco e agora boa sorte aí para o Arthur, que ele consiga se destacar lá na Europa e seja um grande jogador aí na sua carreira que está só começando. Um abraço, saudações vascaínas. Queridos e queridas vascaínos e vascaínas, alô galera do Bom Dia Gigante, saudações Cruz Maltinas, negociação do Arthur Salles, a gente fica chateado por um lado, obviamente, porque é um jogador que mal jogou, se é que conseguiu jogar uma partida inteira, 90 minutos no time profissional, acho até que não, mas por outro lado é a necessidade, né? É a necessidade, o Vasco tem fome, precisa de grana, precisa de dinheiro e aí surge uma oportunidade no mercado e tem que negociar, as contas estão batendo aí na porta e se não tem dinheiro de outra maneira, de outra forma, é negociando o jogador, né? E acho que, aliás, eu acho que é uma tendência, inclusive, de outros clubes do futebol brasileiro, não só o Vasco, mas outros clubes têm feito isso. É claro que o Vasco, em função da necessidade, acaba recebendo qualquer coisa, qualquer quantia, né? Mas, e aí, como é que faz? Já não aceita, segura mais um pouco e o cobrador batendo na porta. Então, eu acho que é uma questão bem complicada da gente analisar. O que me causa um pouco de estranheza nessa história toda, dessa negociação ter sido, de certa forma, muito de repente e o Arthur Salles não vinha sendo aproveitado. É isso que me causa estranheza. Por que o Arthur Salles não vinha jogando, não vinha tendo oportunidades? Será que essa negociação já tinha sido feita? Enfim, mas não tem muito jeito. Infelizmente, não tem muito jeito. É uma tendência, e não só o Vasco, como outros clubes, mas o Vasco, principalmente, por conta da necessidade de dinheiro. Precisamos de dinheiro. Grande abraço a todos. Saudações, Cris Maltinas. Ah, eu acho que a venda do Arthur, cara, é frustrante. Não dá para não ser frustrante para o torcedor que, claro, quer ver um retorno financeiro dos jogadores da base, mas quer ver um retorno técnico também, né? O que espera, o ideal, é a gente ver o jogador que vem da base fazendo boas atuações pelo clube, construindo uma história, ainda que pequena, pelo time, antes de ser vendido para o exterior. O jogador sai, é vendido, com 10 jogos no profissional, é frustrante. É frustrante, por mais que a gente tenha que entender a circunstância em que o clube está envolvido, precisa de dinheiro, a gente não pode abrir mão dessa grana, é um dinheiro que é importante para pagar salários, para manter os salários em dia, resolver dívidas, que a gente sabe, né? É uma necessidade do clube. Então, acho que não tinha muito como evitar. se foi bom, aí vamos entrar na questão do valor, valeu a pena ou não, acho que só o tempo vai dizer também. A gente já deixou de vender jogadores aí por achar que o valor era pequeno e depois acabou se vendo frustrado, né? Caso do Lucas Santos, teve proposta lá de Moscou, ah, não vendeu, é pouco, e depois o jogador está aí emprestado, tem tudo para sair de graça do Vasco. O Tales também, um jogador que recebeu a proposta, não pode vender, ele ficou, passou um ano sem apresentar nada e depois quando a gente recebeu a proposta lá do New York City, pô, todo mundo levantou as mãos para o céu, né? Com o Arthur vamos ver, a gente não vai saber se ele ficasse no Vasco, como seria a carreira dele, mas eu acho que o Vasco também não pode correr esse risco, né? Precisando do dinheiro, precisando do dinheiro agora na mão, não dá para segurar um jogador desse correndo risco. Ele nem está jogando, nem se firmou como titular ainda, então é muito complicado. Então, por mais frustrante que seja, eu acho que a gente tem que entender a situação do clube e se acostumar, porque vai ser essa a realidade do Vasco ainda por um bom tempo até a gente conseguir reequilibrar as finanças do clube aí e poder segurar os nossos talentos por mais tempo, para depois de uma, duas, três temporadas brilhando com a camisa do Vasco, né? Aí sim conseguir ser vendido por um valor realmente irrecusável, beleza? Isso que eu acho aí, a gente vai falando. E aí, torcedor, qual é a sua opinião em relação a essa venda do Arthur Salles para o futebol belga? Lembrando que ele vai jogar a segunda divisão desse país, mas é um clube que faz parte do grande grupo City, do Manchester City, outros clubes espalhados pelo mundo e por isso eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. Mas a gente preparou aqui uma despedida pequena, mas singela para o Arthur Salles que vai jogar na Bélgica já nessa temporada. E eu trago aqui nesse Bom Dia Gigante minha amiga Yatza Oliveira do Vasco Libras, que vai fazer aqui uma homenagem e uma despedida para o Arthur Salles. Confere! Confere! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E depois dessas delícias da Casa Freitas, daqui a pouquinho eu vou te dar todas as informações em relação ao time do Vasco que joga sexta-feira e um jogador que pode estar próximo de acertar com o clube. Já já eu te conto, fique ligado. Mas antes, vamos às informações do nosso adversário. E quem traz as notícias do Brasil de Pelotas é o repórter Gustavo Lousada, da Rádio Universidade de Pelotas. Conta pra gente, meu camarada. Um grande abraço, nação vascaína, chegando com informações do Grêmio Esportivo Brasil, que se prepara para encarar o Vasco da Gama nesta sexta-feira. Chavante, que precisa da vitória, vem de nove resultados negativos e uma sequência que parou no domingo passado quando empatou com o Londrina e, por último, agora empatou com o Remo. Mas o Chavante segue sem vencer, pelo menos somou dois pontos nos últimos jogos. O técnico Kleber Gaúcho tem problema para escalar a equipe para a partida desta sexta-feira. O meio atacante Rildo, recém chegado aí do Grêmio, já foi destaque nas últimas partidas, foi expulso contra o Remo e desfalca o time Chavante. Renatinho e Gabriel Terra surgem como as principais opções do técnico Kleber Gaúcho. Ontem, uma notícia que pegou a gente aqui de surpresa em Pelotas. Um surto de Covid-19 afastou alguns jogadores aí da viagem. São eles o goleiro Vitor Luiz, o volante Wesley, o zagueiro Leandro Camilo, o centroavante Gabriel Poveda, o volante Douglas Araújo e o lateral Oliveira. Estes seis jogadores estão em isolamento e ficarão de fora aí das atividades nos próximos dias. O meio atacante Lucas Santos, que é jogador aí do Vasco da Gama, este já se recuperou, já está liberado, mas não vai viajar por conta aí de já pertencer ao Vasco da Gama. Lucas Santos, que inclusive não vem sendo utilizado pelo técnico Kleber Gaúcho. A informação aí é de que não tem um bom rendimento nos treinamentos. O Brasil embarca hoje, começa o seu deslocamento, vai até Porto Alegre, e depois vai para o Rio de Janeiro, realiza ainda um último treinamento na quinta-feira em solo carioca. O chavante que está na vice-lanterna, mas tem a distância aí de oito pontos para o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Brasil precisa voltar a vencer, mas tem um compromisso dificílimo nesta sexta-feira contra o gigante Vasco da Gama. Com informações do Grêmio Esportivo Brasil, direto de Pelotas, repórter Gustavo Lousada. Forte abraço! E agora aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o meia do time Sub-17 Raí assinou ontem seu primeiro contrato profissional com o Vasco. Você está vendo aí na tela fotos dessa assinatura de contrato do jogador, que é nascido em 2004 e assina contrato com o Vasco até agosto de 2024. Em relação a hoje, entre duas e duas e meia da tarde, o capitão Leandro Castan vai conceder uma entrevista coletiva ao vivo na Vasco TV. O canal Atenção Vascaínos vai participar com uma pergunta. Você fique ligado lá para assistir a nossa pergunta e também a entrevista de Leandro Castan. E o atacante John Sanches, que vem por empréstimo ao Vasco do Independente Del Valle, chega amanhã ao Rio de Janeiro. E a expectativa é que toda a parte burocrática seja resolvida nos próximos dias e que ele possa estrear com a camisa do Vasco na 24ª rodada contra o CRB em Maceió. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador. Shopping Bar Square 3555, lojas 120 e 121. Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada. Grande variedade de relógios importados e nacionais. Relogioeiro no local. Troca de bateria e pulseira. Conserto de todas as marcas de relógio. Joias ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos trazer informações do time do Vasco. O técnico Lisca comanda hoje mais um treino no CT Moacir Barbosa, visando a partida de sexta-feira, 7 horas da noite, em São Januário, contra o Brasil de Pelotas. Para essa partida, o treinador já vai poder contar com as opções de Rômulo Volante e o atacante Morato, ambos suspensos contra a Ponte Preta. Além deles, quem também deve participar, ficar pelo menos no banco de reservas, é o volante Bruno Gomes, que já se recuperou das dores que sentia ali na altura do trapézio. Jogadores que estão fora, Sarrafiore se recuperando de Covid, além dele, o zagueiro Hernando e também o Michel, ainda por conta de lesão, estão entregues ao departamento médico. Mesmo com tudo isso, o técnico Lisca deve repetir a escalação e também a formação tática que iniciou o jogo contra a equipe da Ponte Preta no último domingo. Com Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita, a zaga com Miranda, Leandro Castan e o Zeca na lateral esquerda. No meio campo, Caio Lopes, Andrei e Marquinhos Gabriel. E lá na frente, Gabriel Peck, Léo Jabá e Germancano. E olha, em relação à expectativa sobre reforços, o Vasco pode anunciar muito em breve uma nova contratação. Eu digo pode, até porque há uma grande expectativa em relação ao nome do zagueiro Valber, que pertence ao Atlético Paranaense e que está emprestado ao Cuiabá. O próprio Cuiabá está muito próximo de anunciar um outro zagueiro, em Perú, do Palmeiras, e por isso poderia liberar facilmente esse jogador, que foi um pedido do técnico Lisca. O Valber tem 24 anos e 1,86m. Pelas informações que a gente recebeu, é um jogador que vem já para jogar, até porque ele não tem nenhum histórico de lesão, é um jogador de velocidade e muito bom nas jogadas aéreas. Mas qualquer informação e atualização, você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos e também nas nossas redes sociais, arroba a Vascaínos. No Twitter, no Facebook e no Instagram, a gente tem sempre muita informação por lá e você fica também muito bem atualizado. É isso, torcedor. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, com muitas informações e novidades exclusivas aqui no canal Atenção Vascaínos, porque aqui a gente faz jornalismo esportivo com qualidade e credibilidade, do jeito que você gosta, do jeito que você merece. E mais uma vez eu peço para você que chegou até aqui, dar o like nesse vídeo, é só clicar no curtir, se inscrever no canal, que também é muito importante, e claro, acionar o sininho das notificações e sempre compartilhar os nossos vídeos com todos os vascaínos que você conheça, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Publica lá no Twitter também, marcando a gente no arroba a vascaínos, que vai ajudar bastante. Grande abraço, ótima quarta-feira, hoje tem boletim a ver com a Jéssica Dias hoje à tarde, e à noite chega o Flávio Dias, 9h30 da noite, ao vivasso aqui no canal Atenção Vascaínos, contando muito com a sua participação e também a sua audiência, com muitos comentários, muita informação, e sempre com muitas notícias, recheado o nosso AVE News, como foi ontem à noite. Grande abraço, ótima quarta-feira, amanhã eu volto aqui no canal Atenção Vascaínos, e lá no nosso AVE+, com o Acorda Vascaíno. Você que não viu, o card está passando aqui em cima, é muito importante você também assistir o nosso segundo canal, o AVE+, que a gente está trazendo muitas informações, inclusive ontem um vídeo que emocionou a todos. Grande abraço, tamo junto, ótima quarta-feira, a gente volta amanhã. Valeu, galera! FASCOL! 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 Legenda Adriana Zanotto